Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Um novo lugar que ficaria marcado na história E mostraria que não sou mais uma criancinha O começo da trama, foi quando senti o drama Indo pra escola esperando o buzão com meu irmão Meu sangue está em chamas, vieram três crianças Que nos cercaram e ameaçaram com um facão Eu roubei sua faca, mas errei o seu pescoço Eu sou psicopata, do tipo mais perigoso E vocês vão se lembrar, vejo medo no seu olho Quando eu for te matar, com um sorriso no meu rosto Tá se sentindo observado, viu meu olho no escuro e se assustou Hoje você vai ser assassinado A vizinha só vai saber que o Jeff chegou E não vai adiantar fechar a janela Não vai não! Posso sentir quando o seu coração acelera Eu posso sentir! Tá se sentindo observado, viu meu olho no escuro e se assustou Hoje você vai ser assassinado A vizinhança vai saber que o Jeff chegou Eu tava em um aniversário só me divertindo Três crianças me procuraram atrás de vingança Me apontaram armas, Randy chutou minha cara Com o rosto coberto de sangue, finalmente a mudança Parte pra cima dele, eu tô descontrolado E ao meu redor, um monte de crianças Até a morte por mim foi brutalmente espancado Mas esse era só o começo da matança Só que agora é sua vez Não serei com paixão Com apenas um golpe Você cai morto no chão Queira agora é sua vez O que é tão engraçado? Eu vou matá-lo, sou uma aberração! Eu peguei fogo, minha pele tá queimada e o cloro na minha cara fez meu rosto ficar branco Acordo no hospital, todos estão me olhando Você sentei espanto, mas agora eu me amo! Agora eu tô perfeito com os lábios vermelhos, meu rosto tá lindo Não entendo o desespero, esse cara no espelho combina comigo Por que tá fugindo, mamãe? Não acha que eu tô bonito? Promete pra mim, terá o seu fim Será morta pelo seu filho Sou uma máquina descontrolada que mata, esse é meu destino Com uma faca eu cortei minha boca pra sempre estarei sorrindo E daqui pra frente acabarei com a vida de quem entra no meu caminho Eu sou o Jeff What's up, sim? E se não sairei daí de dentro Eu vou pegar meu pacão, porra que é seu coração Jesus vai matar todos vocês Eu mato todos vocês Pode tentar me matar Mas eu volto Todas as vezes Jason, sexta-feira 13 Tchau Tchau Tchau